E aí rapaziada, então o vídeo de hoje é os motivos pra você usar a love rapaziada, bora então pro primeiro motivo Galera, basicamente o primeiro motivo da love pra você tá usando ela, é que todos os ataques dela tem stun rapaziada Como você pode ver ó, deixa um stunzinho sabe, até o V tem ó, calma aí, ó lá, o V tem e dá um empurrão Então cara, ela é muito boa pra stun e PVP E aqui rapaziada, o próximo motivo, mano, é que ela é muito boa pra matar boss também galera Então o segundo motivo é que ela é uma fruta muito boa pra matar boss Parece que não né mano, você acha que é a love, mas olha aqui galera, eu sei, eu tô level max, tem tudo isso Mas querendo ou não mano, eu tô matando, e tipo, tá bem suave, como você pode tá vendo, olha Tá bem tranquilinho realmente matar ele, aqui vamos combando ele aqui rapidão e é isso cara Muito boa rapaziada Então rapaziada, esses foram os motivos que eu achei pra tá usando ela, beleza? Espero que vocês tenham gostado, é nóis mano Música Música